e fala pessoal renan aqui da loto mais fácil para mais um vídeo no canal hoje aí para trazer dia de sorte concurso 526 e já deixar aquelas dicas por 527 em se é a primeira vez que tá aqui no canal não esquece se inscreve tá se inscreve ativa as notificações porque a gente aqui da loto mais fácil fala de loteria todos os dias tá pessoal tem muito conteúdo no canal todo dia tem alguma coisinha aqui tem as análises dia de sorte loto fácil tem planilha grátis tem bolão também para participar tem o que o link é embaixo né é o segundo link na descrição e o primeiro link é do evento de amanhã tá chegando o grande dia né pessoal amanhã tem evento templários da tábua tá é um novo evento se você ainda não sabe o que é fica no primeiro link na descrição assiste o vídeo que Adriano deixou lá e venha fazer parte o evento é gratuito tá e a revolução começa agora tá então é vai ter um momento nas loterias antes tábua né templários da tábua e depois de templários da tábua até as coisas vão mudar tá pessoal é algo muito bacana que a lota mais fácil vai construir aí junto com toda a comunidade então venha fazer parte assistir algum evento gratuito se inscrevendo lá tá vamos lá para a nossa análise né daí de sorte foi o que aconteceu no sorteio de hoje então vamos lá estou de volta aqui o meu original para quem não sabia estava lá em viagem estou de volta aqui e os vídeos serão daqui agora tá pessoal muito gratidão todo mundo pelo carinho e vamos colocar na tela tá aqui na tela o 526 na minha planilha de painel e aqui temos as dezenas sorteadas tá dezenas 5 8 13 26 27 30 e 31 não tivemos nenhuma repetida tudo certo e aqui a gente tem nossas dezenas ausentes nem a gente tem tudo que tá em vermelho é dezenas ausente pessoal indo mais para o lado dos principais indicadores da de sorte tá pares ímpares primos e fibonacci tá esses são os principais para não estender outros indicadores né tem muita coisa dá para fazer muita coisa né pessoal grupos de números dá para fazer muita coisa então esses são os principais os principais porque ajuda o apostador aí a entender melhor e tem uma base mais simples aí para se seguir então aqui eu tenho os fibonacci aqui em cima e os primos aqui em cima caso você não saiba quais são esses grupos de dezenas tá bom então veio três pares quatro empresas três primos e três fibonacci e tudo bacaninha aqui em aqui embaixo pessoal tem o nosso painel de frequência de dezenas onde eu vou deixar duas dezenas mais atrasadas em opa olha só deixa eu só arrumar aqui pessoal que eu coloquei o 30 no lugar errado o 30 é aqui tá só para não atrapalhar nossa análise aí agora tá certo então olha só a frequência de dezenas deixa eu ver se mudou alguma coisa aqui não porque os números eram os mesmos tá então tá certo aqui se você viu e que já comentou no vídeo já ajustei em pessoal tem um pessoal aqui que é rápido ver qualquer coisinha espera assistir o vídeo todo que eu acerto tá muita gratidão é todo mundo vamos lá duas dezenas mais atrasadas dezenas 28 dezenas de ciclo 15 concursos sem aparecer e dezena dois tá 12 concursos sem aparecer então são as mais atrasadas mas repetidas nenhuma tá pessoal mas mesmo que não tenha vindo nenhuma repetida tá aqui vai uma dica seria muito boa e não vem nenhuma repetida para gente excluir ela a gente vai pensar nessas sete repetidas e vai em excluir algumas porque só tem a maior probabilidade é de vir uma ou duas repetidas então você pensa nessa sete sete dezenas sorteadas se uma a maioria das vezes vai vir uma ou duas repetidas né maioria tá pessoal não é garantia de de nada então você vai pensar nessas sete dezenas sorteadas e vai excluir aí três quatro delas tá é uma boa média aí de exclusão tá para montar seus jogos então é assim que eu monto aqui tá então mesmo que não venha uma dezena repetida para nos ajudar ajuda demais quando vem repetidas pessoal olha só o exemplo do concurso anterior falhou 17 falhou 21 e falhou 29 ótimas oportunidades quem pescou mas aqui tem oportunidade também pensa nessas sete dezenas e falar 3031 não quero vou excluir dos jogos né a chance de repetidas é boa uma ou duas delas tá então tudo certo até aqui muito simples muito fácil de acompanhar pessoal é simples análise não é difícil difícil parece no começo para você que está começando é muita informação eu entendo é muita coisa que a gente fala aqui mas vai pegando parte por parte tá vai pegando esse primeiro painel vai pegando assistir uma duas três vezes para vocês assiste vídeo vídeos anteriores para ver essas mesmas partes ou vai acompanhando agora cada análise de de sorte tenho certeza que você vai entender rapidinho e vamos lá falar de estatísticas aqui o reforço aquilo que eu falei ali de estatísticas de repetidas pares ímpares então olha só veio três pares quatro ímpares tá aqui ó maior frequência zero repetidas tá na faixa amarelinha tudo certo não é a maior frequência é eu acabei de falar aqui ó um ou dois pessoal tá em 69 por cento dos concursos e por isso é muito importante aí ter pelo menos uma ou duas repetidas em seus jogos tá três primos jogos segundo a maior ocorrência e quantos foram nasce três filhos nasce também faixa amarela então mantenha seus jogos dentro do padrão vai ajudar demais aí você a montar seus jogos de forma estatisticamente correta né lembrando que estatisticamente correto não quer dizer garantia de prêmio não é nada que comprova isso tá pessoal é sorte é com certeza é uma boa parte de sorte tá uma grande parte na verdade o resto é estatística é análise aquele um porcentinho aí para ajudar nos jogos tá e o resto vai ser sorte porque tem aí do mais de 2 milhões de combinações ninguém vai conseguir fazer aí essa quantidade de jogos sozinho nem bolão pessoal e nem vai ter lucro se fizer é toda essa quantidade de jogos tá então precisa realmente da sorte e agora dezenas por posição pessoal que a gente deixa a dica de início e final de jogo tá aí o alerta do início 2 e 3 e o alerta do final 28 29 não veio né veio início 5 e o final 31 31 mas estava aqui dentro das dezenas recomendadas tá pessoal muito importante também essa parte aqui porque a maioria dos jogos estão um esse início tá e com esse final a maioria deles vai ter aí o início do 1 ao 7 e do final 27 ao 31 tá então segue aí vamos lá para a parte de colunas aqui também deixou três dicas aí para você excluir colunas aí para você excluir colunas a gente acertou a falha da coluna 9 coluna 1 veio novamente coluna 10 também eu vou pegar coluna 9 e vou manter as mesmas tá pessoal mas a dica aí ó tem a coluna 7 a troca aí a coluna 9 pela 7 vai ser uma boa troca aí fica a dica para todo mundo trocar esses alertas de um a dois alertas que a gente deixa aqui tá você pode colocar aí a coluna 2 pode ser que ela fale novamente pessoal não tem problema e aqui fica aí essa dica de trocar algumas dos nossos alertas tá alguns dos nossos alertas aqui e vamos lá para parte de mês da sorte uma coisa que eu queria mostrar aqui antes de falar no mês que foi sorteado olha só e aqui tem a força dos meses tá pessoal e o que mais acontece na dia de sorte então dá para ver que a metade né do outro lado né segundo semestre vem bastante né é o mais forte agosto setembro outubro novembro dezembro é o que mais acontece e do outro lado e não acontece com tanta frequência né só uma ressalva aqui no mês de julho que acontece pouquíssimo também acontece mais mês de junho do que mês de julho então mais forte do primeiro semestre é o mês de junho janeiro é fraco fevereiro é fraco março abril maio é fraco junho já é um bom mês e do outro lado dos fortes aqui agosto setembro outubro novembro e dezembro tá então tem a força dos meses aí de todos os sorteios até hoje tá pessoal e olha só concurso 526 veio mês de dezembro mês de ciclo agora a gente tem em janeiro fevereiro março abril junho é setembro outubro e novembro ainda para aparecer nos próximos jogos tá e ali eu já deixei a dica em cima em pessoal olha os meses mais forte não tem uma boa possibilidade de setembro outubro e novembro aparecer nos próximos concursos e até mesmo e são os que estão mais atrasados até o momento tá chegando nas dicas olha só pessoal já coloquei aqui a nossa dezena sorteadas do concurso anterior do concurso atual tá e olha só a gente ficou de um a seis acertos uma média até boa tá pessoal a gente acertou cinco acertos já na linha de 18 dezenas uma média boa até de pontuações nas nossas linhas tá não veio mês a dezena de ciclo 28 continua aí a única que está faltando e tudo isso aqui é passado para eu colocar as novas dicas aqui agora nesse momento para então vamos lá colocar essas novas dicas deixa eu colocar aqui olha só novas dicas na tela pessoal vou ver se foi tudo certo tudo certinho tudo certinho então aqui tem as novas dicas vou deixar o zoom aí para todo mundo ver melhor e porque do zoom porque a maioria aí assistir pelo celular pessoal a gente tem aí uma boa média gente que vê pelo celular que acompanha a gente pelo celular então não deixa de deixar o like no vídeo porque sei que faz diferença é esses um aqui em meu celular é pequenininho então esses um ajuda na hora de deixar de enxergar lá a tela do vídeo então vamos lá para as dicas pessoal dica de dez dezenas na sua tela olha aí troca algumas dezenas troca algumas colunas como eu tinha falado aí durante o vídeo dica de 15 dezenas dezenas e dezenas e dezenas e dezenas e dezenas e dezenas fixas e dezenas de ciclo tudo certo tudo ok então voltar ao normal aqui deixa eu colocar eu na tela com muita gratidão você que assistiu até o vídeo até aqui até o finalzinho a gente se vê aí no próximo sorteio aí da dia de sorte para mais uma análise aqui no canal jogue sempre com responsabilidade pessoal nunca joga com dinheiro que não tem só que são para mais 18 anos que nós aqui da loto mais fácil não prometemos mais dinheiro mas prometemos sim muito mais oportunidades até mais tchau não esquece do evento em tá aqui na descrição e aí e aí e aí e aí e aí e aí